Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Pra você que chegou novo, nova aqui, eu me chamo Nova Faustino e sejam todos bem-vindos. Hoje, gente, vai ser um Se Arrume Comigo. Hoje é sexta-feira. Hoje vai ser um Se Arrume Comigo, que eu quero sair pra almoçar. Conhecer um novo restaurante aqui, que eu ainda não tinha ido, né? E a gente decidiu. Foi assim, de última hora mesmo que a gente decidiu, eu, Ivanildo e Natália, que a gente ia sair. Hoje é sexta, né? Então, a gente tem que curtir mesmo a sexta-feira. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Vou dar uma hidrataçãozinha nesse cabelo. Lavei faz dois dias, já tá um pouquinho oleoso. Vou dar uma hidratação. Vou colocar também, gente, um aplique no cabelo. Vou mostrando aí pra vocês. Quando chegar, vou mostrar também o look, um pouquinho da maquiagem e o restaurante que a gente vai e tudo. Então, não sai daí, porque o vídeo vai estar bem bacana e eu espero que vocês gostem, tá? Então, bora correr, que eu já fiz minhas unhas. Vou mostrar pra vocês o esmalte que eu pintei, que eu pintei ontem, né? Porque eu digo, não, eu vou pintar porque não tava bonito e tudo e terminou dando certo, que eu pintei ontem, né? Mas é isso. Então, vamos correr da hidratação nesse cabelo e fazer uma maquiagenzinha, que aqui já é onze e meia. Eu quero sair mais ou menos umas doze e meia. Eu quero estar saindo pra gente almoçar bem tranquilo, não pegar trânsito, tá? Vou contando aí pra vocês e vou aparecer, já já eu apareço aqui, mostrando os produtos que eu vou usar no cabelo e tudo mais. Então, é isso. Eu espero que você goste. Volto já aqui, mostrando os produtos pra vocês. Bom, gente, os produtos que eu vou usar eu vou mostrar aqui pra vocês. Já coloquei a máscara no cabelo. Enquanto não age aqui, vou mostrar os produtos. Vou usar essa máscara aqui da Nativa Spa. Ela é da O Boticário, muito boa. E quem me acompanha aqui sabe que eu uso há muito tempo. Essa linha é maravilhosa. Esse shampoo aqui também da O Boticário. Vou lavar e vou dar uma hidratação para os lábios. Vou usar esse lip aqui. Ele é um esfoliantezinho. Deixa os lábios assim maravilhosos, gente. Maravilhosos mesmo. Vou usar ele. Acaba, eu compro. Vou usar para o corpo. Eu vou usar esse sabonete aqui líquido. Ele é muito bom da Palma Olive, gente. Além do cheiro, gente. É muito bom. Muito bom mesmo. Também acaba. Eu termino comprando novamente. Porque é muito bom. Aí, para o rosto, gente, eu vou fazer uma esfoliação. Eu comprei um dia desse esse produtinho aqui e amei. Já usei umas duas vezes. Deixa o rosto bem lisinho mesmo. Ele é uma esfoliação, gente, tanto para o corpo como para o rosto. Eu amei. É lima de pérsia. O cheirinho não é tão bom. Mas ele, gente, é muito bom. Se vocês encontrarem, pode comprar que vocês não vão se arrepender, tá? Para fazer a maquiagem vai ser maravilhoso. Agora, vou usar esse desodorante aqui da Giovana Baby. Que é um dos que eu não tenho alergia, gente. Tenho muita alergia a desodorante, acido de spray. Eu não uso. Uso mais esse aqui. E eu gosto muito, gente. Eu sou apaixonada por esse aqui. Não largo dele. Para o corpo, gente, o hidratante, eu vou usar esse aqui, ó. Esse iluminador aqui, Glamour. Ele é dessa marca que, assim, eu comprei na Riachuelo. Comprei o kit. E vou deixar também, gente, se eu encontrar o link, eu vou deixar aqui. Vocês têm desconto, que eu tenho cupom de desconto, tá? Então, eu vou deixar o primeiro link aí, tá? Dele para vocês verem. Gente, é um cheiro. E a pele fica iluminada. Fica maravilhosa. Ó, como tá falando aqui, tá vendo, ó. Efeito iluminador. Creme acetinado. Hidratante e perfumado. Então, combina. Porque você pode usar ele. E usar o perfume. Que não vai fazer... Que é tudo a mesma fragrância. Então, eu amei, gente. Esse aqui foi na Riachuelo. Então, os produtos, gente, que eu vou usar são esses aqui. E agora, vou tirar essa máscara do rosto, né? E venho fazendo uma maquiagem, porque tem que ser bem rapidinho mesmo, tá? E eu pintei a unha também. Esqueci que esmalte, mas vou deixando, passando aí o esmalte que eu usei. Ó, bem bonito mesmo esse esmalte. Essas unhas são unhas de gel, né? Eu faço já faz um tempo. E olha como elas são bonitas. Linda, linda mesmo. Tenho que fazer manutenção, que essa aqui tá um pouquinho quebrada. Mas, ó, como fica bonito. Vou deixar passando aqui o nome do esmalte que eu usei, tá? Então, é isso. Vamos cuidar. E agora, vou tomar banho e volto fazendo a maquiagem com vocês. Bye, bye. Bom, gente. Antes de tomar banho, eu vou passar essa máscara que eu falei pra vocês. E vou passar também o esfoliante aqui da MAC nos lábios. Eu passo assim. Gente, eu tô gostando muito dessa máscara. Muito, muito mesmo. Ó, ela é bem consistente mesmo. Eu passo assim, ó, em todo o rosto. Gente, e fica aí. Esse é o momento feio. Mas vai ter um momento bonito aí, viu? Vai ter um momento que a pessoa vai tá bem bonita aí, tá? Então, fica aí. Não sai daí, não. Vou passar todo o rosto aqui. Vou deixar uns 20 minutinhos. Vou aproveitar que eu já fiz a hidratação também. Pra quando chegar no banheiro, já tirar tudo, tá? Eu colo com uma camada bem generosinha mesmo, assim, ó. E vou deixando. Gente, ele não tem um cheirinho, como eu falei pra vocês, né? Não tem um cheirinho, assim, tão bom. Mas ele é simplesmente assim. Deixa o rosto maravilhoso. E deixa, assim, bem... O rosto bem lisinho. Eu gosto porque eu já faço tudo isso aqui, gente. E já deixo, já prontinho, assim, já pra... Quando eu chego lá no banheiro ali, né? Pra tomar banho, já tiro, é tudo. Eu gosto. Eu gosto de fazer isso. Ele tem umas pedrinhas que vem dentro, assim, ó. Uns pedacinhos, assim, que dá aquela esfoliação no rosto também. Foi isso que eu gostei bastante. Ó, eu tô fazendo assim, ó. Tem umas partículazinhas, né? Que dá aquela esfoliação. Gostei bastante. Eu comprei lá no centro aqui do Fortaleza. Mas eu acho que eu vou voltar lá pra comprar de novo. E ele já... O outro mesmo, até pra testar também, tá? Pronto, ó. Passei em todo o rosto. Agora, eu venho aqui, ó. Tá vendo como ele é? Eu comprei recentemente esse aqui. Eu molho um pouquinho aqui. E venho. É como se fosse uma areinha. Eu boto assim, ó. E vou tirar no banho. Assim que eu for pro banho, já tiro tudo. Então, é isso. Volto já fazendo a maquiagem com vocês, viu? Agora, eu vou mostrar pra vocês o meu look. O look que eu escolhi. Gente, primeiro, começando com essa blusa. Olha só que coisa mais linda. Essa blusa, gente, é da Shein. Eu usei lá na viagem, lá na... Quando eu fui pra São Paulo, né? Usei ela. Ela é muito bonita. Se vocês quiserem aqui, deixa aqui nos comentários que eu deixo o link dela, tá? Ela tem esses detalhes aqui. Olha o botão. Bem arrumadinho. Aqui, essa gola, gente, ó. Estilo aquela... Estilo boneca. Lindíssima. Essa blusa é perfeita. Apesar dela ser manga comprida, gente, ela não é uma... Ela não é quente, né? Eu vou com ela e escolhi também essa calça de alfaiataria. Essa calça de alfaiataria, depois vocês vão ver com detalhe, ela também é da Shein. E escolhi um cintozinho fino, né? Eu acho que vai... Acredito que vai ficar um lookinho bem bonito, assim, pra gente almoçar, né? Aqui é quente, mas não vai ficar tão quente, não. Eu já vesti, já provei ele, gostei bastante. Vou usar também essa bolsinha aqui, que eu comprei... Essa bolsinha, gente, eu comprei lá no Bom Retiro. Ela é muito linda. Ela é aquele modelinho parecido com a da Hermes, que tem o cadeado. Eu acho ela bem bonitinha. E eu não vou levar muita coisa. Ela é pequena, mas dá... Aqui, ó. Tá vendo? Ó, minha mão. Ela dá o celular, tudo direito e um batom. Então, vou usar ela. Nos pés, eu vou usar essa rasteirinha, pra combinar justamente com a bolsa, né? Esses detalhezinhos aqui de dourado, né? Ela é uma rasteirinha bem bonita. Ela é dessa marca, eu gosto muito. Da sandália dessa marca aqui, rosa mango. Gosto bastante. E de acessório, eu vou usar esse brincozinho colorido, né? Com branco também, que eu acho que vai ficar bem lindo. Um colarzinho também, bem colorido. E dois anéis. Como ela é de manga comprida, eu não vou usar nada assim no braço, não. Então, o look é esse. Depois vocês vão ver com muito mais detalhes aí. O look, tá? Então, agora vou tirar essa hidratação do cabelo. Vou tomar banho e já venho ali fazendo a maquiagem. Uma maquiagenzinha bem simples aí. E eu vou mostrar pra vocês também o decorrer da maquiagem. Eu vou falando com vocês e tudo. Então, bora se arrumar. Já, já eu volto mostrando a maquiagem pra vocês. Bom, meus amores. Agora sim, cabelo hidratado. Olha como ficou. Esse aqui, gente, é o meu cabelo. É o meu cabelo natural. Ó, ele tá bem sedoso mesmo. Mas, como eu sempre falo aqui pra vocês, eu tenho bem pouquinho cabelo. Parece cabelo de boneca, gente. Parece aquele cabelo daquelas bonequinhas, né? A Barbie, né? Ó, bem fininho. Mas aí, gente, o que é que eu vou fazer? Depois de fazer a maquiagem, que eu não vou falar muito pra o vídeo não ficar grande. Porque depois, saindo daqui, gente, eu vou mostrar o look. Depois eu vou mostrar o restaurante, um pedacinho da comida, né? Um pedacinho de tudo. Então, pra não ficar grande. Eu vou usar, gente, essas duas telinhas aqui, ó. Eu sempre mostro pra vocês. Essa aqui, ó, é menorzinha, tá? Ó, essa aqui. Tem três tic-tacs, ela, tá vendo, ó? Ela aqui é cabelo natural, hum? Tá um cheiro bem gostoso, que eu hidrato também e tudo, tá vendo, ó? E essa outra aqui, tá vendo, ó? Tem... É... Essa aqui é um pouquinho maior. Então, eu coloco uma aqui e a outra aqui pra dar aquele volume. Depois, gente, eu vou mostrar pra vocês. E já tem um vídeo aqui onde eu coloco. Vou deixar passando no card aqui pra vocês dão uma olhadinha, tá? Eu ainda não achei, gente, uma pessoa que faça novamente essa aqui. Essa pessoa que eu comprei esse aplique aqui não faz mais. E eu tô procurando, né? Já faz tempo, gente, que eu procuro. Mas, enfim. Esses aqui tá resolvendo e depois eu mostro pra vocês. Então, bora deixar dessa conversa. Roda a vinheta. Bora para a nossa maquiagem? Bom, gente, prendi o cabelo pra ficar mais fácil pra fazer a maquiagem. Vou começar limpando o rosto. Apesar que vocês viram que eu fiz a esfoliação e todo, né? Fiz aquela esfoliação bem bacana com aquele produto que eu gostei bastante, que eu mostrei pra vocês. Mas eu vou dar uma limpezinha aqui, né? Dá pra passar um pouquinho aqui pra dar uma... Com esse produtinho aqui da Dermashem, tá? Ele serve também tanto pra limpeza como também pra retirar a maquiagem. Então, vou dar uma limpezinha aqui rápida assim, né? Ó. Ah, gente. E a maquiagem que eu vou fazer é uma maquiagem bem simplesinha. O que é que eu vou fazer? Eu vou caprichar mais na pele, né? E o olho, eu vou fazer uma coisa bem simples mesmo, que é um almoço, né? Então, não convém fazer aquela maquiagem muito forte, tá? Como vocês viram, deu uma limpeza no rosto. Agora, eu vou passar esse serum aqui, que eu comprei. Que eu já fiz vídeo de comprinho, vocês viram, né? Que eu comprei na Argentina. Esse aqui. Tô gostando bastante. E vou deixar, gente, todos os produtos passando aqui, vou botar uma musiquinha. E vou conversando um pouquinho com vocês no decorrer do vídeo, tá? Vou esperar secar, pra depois vir com o hidratante, né? Que foi a Natália que me ensinou a fazer dessa forma, né? Primeiro passa o serum, depois passa o hidratante, né? Vou deixar secar um pouquinho. E pra colocar o hidratante. Mas ele seca bem rapidinho, ó. Não deu nem tempo, ó. Já secou. Já posso colocar aqui o hidratante. Ele é da mesma marca ali, né? Dessa ali que eu comprei. Eu não sei nem o nome, como é que chama, ó. Mas eu vou deixar passando aí, tá? Vou colocar um pouquinho também do hidratante. Aí, gente, com a mesma esponjinha, eu vou colocar agora o pó translúcido, né? Antes de fazer a outra parte. Aí, eu venho e deixo só esse pozinho depositado aqui. Essa, a base da Bruna e o corretivo também. Gente, eu tô apaixonada por esses produtos. Olha só como fica lindo, gente. Gente, fica muito. O rosto, olha só como fica. Aqui tem as manchas, como vocês viram. O corretivo também. Olha só o corretivo, gente, como é bom. Eu tava com bastante olheira. Olha só como ficou essa paletinha aqui da Vult. Vou usar essa corzinha aqui, ó. Bem clarinha. Olha só, galera. Tchau. Gente, a maquiagem ficou assim, ó, eu terminei, tá? Olha só, olha a pele como fica linda, gente, com esses produtos da Bruna Tavares, eu amei, olha só como ficou. Agora, gente, vou dar uma ajeitadinha no cabelo, não vou passar a chapinha, não, vou passar, já passei o secador, vou colocar o aplique que eu mostrei pra vocês, que são esse aqui, ó, são esses dois, né, que eu mostrei agora pra vocês, e volto toda arrumada aqui e depois eu vou mostrar o look, então espera aí que eu volto já. Meus amores, coloquei o aplique, tá vendo, ó, deixa eu afastar aqui pra vocês verem, ó, dá um volume assim bem bacana, ó, bem natural mesmo, a corzinha do meu cabelo, então eu gosto muito, agora eu vou fazer, vou dar um babyliss, fazer um babyliss assim bem simplesinho mesmo, e volto aqui falando aqui já já pra vocês, tá bom? Então volto já. Gente, o cabelo ficou assim, ó, bem bonito, bem cheinho, agora eu vou colocar esse olhinho aqui da Inoa, que eu gosto, ele vai desmanchar um pouquinho, mas olha só o volume, gente, que dá, é só bater uma gotinha mesmo assim, ó, tá? Bem pouquinho assim, ó, esquenta um pouquinho. E faço assim pra ver se os cachos demoram mais um pouquinho, ó, tá vendo? Tô toda prontinha aqui já, ó, faço assim, espero que demore, né, pra sair, mas eu não faço nada de laque, nada não, ele vai ficando bem natural, aquele cabelo bem natural mesmo. Colocar esse conjuntinho aqui, ó, de anel, mostrei no vídeo de comprinhas pra vocês, ele é bem bonito, ó, agora eu vou colocar esses brincos aqui também, ó, colorido, eu acho que vai ficar bonito com o look, a blusa é branca, né, eu acho que vai ficar bem bonito. Ó, ó, o colado já coloquei também, porque eu não mandei a Nathalia colocar aqui, ó, ele tem um pouquinho de brilho também, hum, eu acho que vai ficar bem bacana, porque a blusa é um pouquinho branca, né, é um off-white, acho que vai ficar bacana. Olha só, achei bonito, e vocês? Conta aí nos comentários se vocês acharam, acharam que ficou, combinou, se gostaram da maquiagem, então é isso, toda maquiadinha, toda arrumadinha, volto já mostrando aí o look pra vocês, mas a maquiagem ficou assim, ó. Fiz fazer uma maquiagem bem simplesinha mesmo, amei, volto já. Estamos a caminho pra almoçarmos aqui o maridão, dirigindo, aqui, cadê tu, Nathalia? Nathalia, toda arrumadinha ali, então assim que a gente chegar lá, gente, eu vou gravar um pouquinho o local, tudo direitinho, e mostra aí pra vocês também o que a gente vai pedir, então é isso aí, então já já eu venho aqui e falo com vocês. Música Já já eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Então aguarda aí, quando chegar eu mostro pra vocês. Pedimos o menu executivo, gente, e junto a gente tem direito dessa saladinha, gente, essa saladinha é um espetáculo de bom. Meu esposo, ele pediu um filé grelhado, R$ 51,90, eu pedi uma tilápia, que foi R$ 46,90, e Nathalia pediu um empanado, que foi R$ 41,90. Gente, todos os pratos estavam assim deliciosos, super saboroso, além da apresentação também, que é muito importante. Gente, foi um almoço, assim, espetacular, e a conta toda deu R$ 296,00. Super recomendo, gente, é um ambiente muito agradável, todas as comidas muito deliciosas, além, como eu falei pra vocês, além do ambiente bem agradável, foi aí a gente tá conversando, almoçando, gente, foi uma sexta-feira, assim, maravilhosa. E vocês, vindo pra cá, não deixem de conhecer o restaurante Balcone, e vim na hora do menu, que tem, assim, pratos maravilhosos, com precinho bom, que a gente gosta disso, né? E pra finalizar, gente, eu pedi uma sobremesa, assim, dos deuses. Essa sobremesa tava simplesmente deliciosa, com frutas vermelhas, tem um picolé, quentinho por baixo, delícia. Bom, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, vocês viram aquele restaurante, gente, eu super indico, é um restaurante, assim, com os precinhos, muito bom. E outra, eu ainda nem tinha falado pra vocês, mas lá, na hora do almoço, tem estacionamento grátis, o rapaz pega, leva o carro da gente, então fica muito fácil pra você ir lá. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse, se arrume comigo aí, um diazinho, assim, maravilhoso de almoço com a Nalva, tá? Então curta, compartilha, não deixe de se inscrever no canal, ativar aí as notificações pra não perder nenhum vídeo. Grande beijo aí pra vocês, espero vocês no próximo vídeo. Tchau!